Pastor Neto, o nosso trabalho não é vão no Senhor, o meu trabalho, o seu trabalho, o nosso trabalho, diga assim, o meu trabalho, olha com o outro, diga o seu trabalho, olha com o outro, diga o seu trabalho, olha com a cara e diga para os pastores, o seu trabalho, o seu trabalho, olha com o outro, diga comigo, não é vão no Senhor, estenda as mãos, estenda as mãos, estenda as mãos, estou estendo as mãos.